Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha 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 Tô salivando de desejo Essa dancinha me pegou Ritmo quente e envolvente Vou derreter nesse calor Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha Puxa, pente e envolvente Coisa linda, tá na boca Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha Dança solto, agarrado Dança homem e mulher Na dança da tarrachinha Só não dança quem não quer Vou pra frente, vou pra trás Pra esquerda e pra direita Num salão apertadinha Todo mundo se ajeita Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou ondinha Todo mundo vem, todo mundo vai Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha É gostoso o jeito que a gente faz Aperta mais, aperta mais É nesse empalo que o povo vai Aperta mais, aperta mais É gostoso o jeito que a gente faz Aperta mais, aperta mais É nesse empalo que o povo vai Aperta mais, aperta Senhoras e senhores, povo pernambucano Brasil, recebo, Luiz Caldas O pai da chefe O salivando de desejo Essa dancinha me perdoa E tipo quente e contente Vou derreter esse calor Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha Vai na tarrachinha Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarrachinha Dança solto, agarrado Dança homem e mulher Na dança da tarrachinha Só não dança quem não quer Vou pra frente Pra esquerda e pra direita O salão apertadinho Todo mundo se ajeita Virou, mexeu, tirou ondinha Vai na tarraxinha, virou, mexeu, tirou um dia Vai na tarraxinha, virou, mexeu, tirou um dia Vai na tarraxinha, virou, mexeu, tirou um dia Vai na tarraxinha, mas o José não pode pensar Que já não temos tempo a perder pra não mexer Vou lutar, opa, opa, sou bonito com a paixão e louco Obrigado! Valeu, galera! Luiz Caldas! Obrigado!